A segurança pública é um assunto que continua na pauta dos cariocas. A gente precisa que o governo ainda se empenhe mais e várias ações aí para poderem dar uma tranquilidade para a população. Estado que não tem governador, os últimos quatro governadores presos. É muito assalto, além de tirar o que é da gente, do pobre, ainda tira a própria vida das pessoas. E de olho nessa situação, o Instituto de Segurança Pública do Estado já disponibiliza uma ferramenta online com informações sobre determinados crimes, horários e lugares de maior incidência. Para ter acesso, basta entrar no site do órgão e clicar no link monitoramento por área. E foi depois de um levantamento de mais de dois anos com as delegacias do Estado que o Instituto concluiu que os crimes seguem o mesmo padrão. O objetivo da nova plataforma é combater a violência na cidade. Um assunto que foi tema da campanha da Fraternidade da Igreja neste ano. A meu ver, avançamos um pouco, mas não como sonhávamos de poder avançar. Realmente porque a questão da violência nas suas diversas formas e facetas é enorme, não é? Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.